Brendo, um pai seu que tá tocando, tá pensando que eu vou me meter Urate que tá cantando, tá pensando que eu vou me meter seinen que eu vou me meter Para ti, Brad-Poo DJ Rosério Oliveira É a porrada com myO É a porrada com o meO 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 É puxão de cabelo, é só tapa na cara Quem ganha prêmio é combate Leva meu piro pra casa Porra, porra, porra Porra, porra, porra Deixa a porrada comer, é a porrada comer, é a porrada comer 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 E aí, concorrência Abaixa a cabeça, mola de calçada Que o Jay Breno Paixão vai passar, o filho da puta E não olha pra trás não, hein, cara É o ar, estuda O Ureti que tá cantando Tá pensando que eu vou me meter Breno Paixão que tá tocando Tá pensando que eu vou me meter Tá pensando que eu vou me meter A porrada comer, é a porrada comer É 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 a porrada comer, é a porrada comer Porra, porra, deixa a porrada comer, é a porrada comer, é a porrada comer, é a porrada comer